Olá, amiguinhos, tudo bem? Nós estamos aqui de novo para convidar vocês para mais uma aventura. Vamos lá, professora Beth? Será que eles lembram o nosso nome? Eu acho que sim. Como é que eu me chamo? Professora Cida. Muito bem. E eu? Professora? Professora Beth. Estão espertos, hein, professora Cida? A gente já virou figurinha, né? Ah, então tá bom. Veja bem. Vamos para mais uma aventura? Vamos. E onde é que a gente vai levar eles hoje? Será que dá para a gente dar algumas dicas? Ah, olha só. O que você acha? Olha lá. Uma casa. Ai, que legal, professora Cida. Eu lembrei de uma coisa. Casa, lembra a música? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Mas não dá para cantar essa música. Por que não, filha? Essa casa tem teto. Ah, é verdade. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Mas como assim? Olhem lá na imagem. Tem sim, professora Cida. E dá para entrar nela sim. A gente pode ir na casa. Ah, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Meu Deus, crianças, olhem lá. Tem parede sim, professora Cida. E é verde. É verde, tem parede sim. Ah, então tem a outra parte. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Hum, essa parte ela acertou, que não tem pinico. Mas tem banheiro. Ah, tá bom. Mas era feita com muito esmero. Olha só. É muito bonita mesmo. Sabe o que é esmero? Vamos contar para eles? Vamos. Esmero, crianças, é uma coisa muito bonita. Não é? Caprichada. É, ela é bem caprichada. É linda essa casa. Nós vamos conhecer um pouquinho mais. É uma casa muito antiga, sabia, professora Bete? É verdade. Ela tem uma história, né? Tem. Ali morava a família Cruzeta. Isso mesmo. Ela fica... Sabe onde ela fica, crianças? É o seu José e a dona Olivia. Isso mesmo. Olha só. Sabe onde ela fica? Lembram da nossa aula lá no Passaúna? Ah, lembraram, né? Isso mesmo. Então, essa casa fica lá pertinho. Lá no bairro Sique. Então, essa casa era da família Cruzeta e ali eles tinham uma mercearia, não é, professora Bete? Isso, isso mesmo. Funcionava uma mercearia e um restaurante da família, né? Isso mesmo. Muito bacana ali. E por sua importância histórica, ela foi preservada. Isso mesmo. Lembram lá que a gente contou para vocês sobre o patrimônio? Então, ela virou um patrimônio. Olá, vamos começar? Eu vou marcar o tempo. Vamos lá? Pegue o sabão ou sabonete. Abra a torneira. Molhe as suas mãos, mas não esqueça de fechar a torneira. Nós temos que economizar a água. Esfregue. Esfregue bem as suas mãos para deixar ela bem limpinha. Depois, abra a torneira novamente, enxague as suas mãos, feche a torneira, pegue a toalha, seque bem as suas mãos e pronto. Agora, já podemos pegar o material, pegue uma folha, lápis de cor, giz de cera, o que você quiser usar. Pronto, agora já podemos começar a nossa aula. Então, vamos fazer a nossa aventura pela Casa Verde? Olha só, é uma outra perspectiva da casa. Agora, a gente está vendo ela pelo lado de dentro. Aquela hora, a gente viu pelo lado de fora. É, a visão da rua, né, professora? Isso, agora é a visão de dentro do Projeto Casa Verde, porque é assim que ele se chama, não é? Isso mesmo. Projeto Casa Verde Educação Ambiental? O que será Educação Ambiental? Isso mesmo, professora C de Educação Ambiental. A gente escuta muito falar essa palavra nas escolas. Vocês sabem, crianças, o que é Educação Ambiental? Os pequenos, eles já devem ter ouvido as professoras comentarem, né? As professoras devem fazer atividades para fazer as crianças pensarem no meio ambiente. E não é só o meio ambiente pensando na natureza, sabe, professora Cida? Não. O meio ambiente é todos nós. Isso, nós fazemos parte dele, não é verdade? Isso, isso mesmo. Eu, vocês, você... Isso, todo mundo. E é uma forma de olhar o meio ambiente de uma forma para não destruir tanto o meio. E preservar para as próximas gerações. Então, é usar dos meios que a gente tem do meio ambiente, mas já pensando no próximo geração. Não é destruir, sabe, professora Cida? Igual quando a gente ensinou para eles sobre os ODSs. Isso, bem lembrado. Os ODSs são da Educação Ambiental, né? A gente tem ali, ó, dois ODSs que a gente trouxe. Lembram dessas crianças? Olha, lá do parque, vida terrestre, que a gente vai falar desse projeto. E educação de qualidade. Olha que bacana, vocês já estão craques nos ODSs, hein? Ah, isso mesmo. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho de cima. Agora a gente já viu de um lado de fora, do lado de dentro do projeto. E agora a gente vai conhecer o espaço inteiro do projeto com uma visão aérea. Olha só que linda. Nossa, professora Cida, é bem grande o lugar. Muito grande. É uma mini floresta. Que bacana. Sabia? É uma mini floresta de aralcárias. Muito bacana. E tem umas marcações ali. O que significa aquilo? Ah, são as trilhas. Sabem, crianças? Hoje nós vamos fazer trilhas. Vocês vão com a gente? Ai, que gostoso. Acho que eles gostam. Ah, eles vão adorar. Então, são as trilhas. A Casa Verde fica mais ou menos nesse espaço aqui. E aí, a gente pode percorrer várias trilhas lá dentro. Nossa, dá para andar bastante. Dá. São percursos muito bacanas. Cheios, cheios, cheios de novidades e conhecimento. Dá para aprender muito com a Casa Verde. Ai, bacana. Vamos lá, então? Então, olha só. Agora que a gente já aprendeu, já sabe o que a gente vai fazer, nós vamos fazer uma atividade. Oba, já tem atividade? Já. Ah, vamos fazer, então. A nossa própria Casa Verde. E vocês vão entender, durante a nossa aula, por que nós vamos fazer a nossa própria Casa Verde. Se você tiver uma folha verde, você pode pegar ela. Se você não tiver, você faz com a folha branca e depois você pinta. Com lápis de cor, giz de cera, tinta, com o que você quiser. Pode pintar depois, tá bom? Vamos ensinar para eles essa dobradura? Vamos fazer. Olha só. Então, eu vou pegar uma folha verde. Ah, essa aqui está muito pequena. Vamos pegar uma maior. Aqui, ó. Você vai pegar uma também, professora? Eu vou pegar e vou lá para trás, porque eu vou pintar a minha. Ah, que tal, ó. Você não quer pintar aqui em cima? Ai, boa ideia. Hum, então olha só. Vamos pôr isso aqui. Tira esses pés. Você vai fazendo aqui. Então, antes de começar, olha só. Está vendo a folha nessa posição? Agora você vai marcar o meio. Ela em pé, você marca o biquinho aqui, ó. Ah, é de compreendor, professor? Isso mesmo. Só marca o biquinho. Marcou o biquinho? Está vendo a marquinha lá? Agora você vai pegar essa orelha e vai dobrar, fazendo com que isso aqui fique retinho aqui no biquinho, olha. Na direção do biquinho. Porque você vai fazer o telhado da sua casa verde. Olha só. Parece que você está fazendo um avião. Isso, igualzinho como se faz o avião. Olha lá. Agora você vai pegar esse outro lado e vai dobrar para fazer o outro lado do telhado. Claro, né? Ha-ha! Nossa casa está pronta? Não. Está muito comprida. Isso. Agora você vai pegar esta parte aqui e vai dobrar até encostar no telhado, ó. Está vendo? Então, quando tiver encostadinha aqui no telhado, olha só. Deixa eu marcar a minha aqui, ó. Encostou no telhado, você marca bem. Daí passa bem a mão. Pronto, ó. Está pronta a nossa casa. Quase. Tem um segredo. Parece um envelope, professora Cida. Isso! Ela vai funcionar como um envelope. Então, você vai usar cola, amiguinho. Aqui, ó. Olha só. Você vai passar cola... Ai, está apertada essa cola. Você vai passar cola só nesse ladinho e neste ladinho, ó. Está vendo? Só nas duas laterais. Sabem por quê? Não precisa encher de cola. Não, é só uma passadinha. Ó. Vou usar também. Usa aí, professora. Vocês estão usando, amiguinhos? Muito bem. Olha só. Aí, ela está colada e formou um bolso, ó. Dá para guardar coisas aqui dentro. E durante a nossa aula, nós vamos guardar algumas das coisas que nós vamos fazer aqui. Na nossa Casa Verde. Então, agora a gente tem a nossa própria Casa Verde. Viram que legal? Enquanto a gente não pode ir lá, a gente fez a nossa. E as crianças em casa, ó, podem ir pintando a minha colher branca. Ah, é verdade. Vai ficar bonito. Dá para colorir. Olha lá, ó. Dá para pegar... A professora Verde está ficando bem bonita. Dá para pegar a giz de cera. Isso. Como você falou, professora Cida? Tinta. Ah, eu ia preferir tinta. 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 Ah, é gostoso mexer com tinta. Ah, eu adoro. Crianças, vamos cantar enquanto a professora Verde pinta? Ó, música da casa, hein? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto. Não tinha nada, ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Na rua dos bobos, número zero. Isso. A nossa gente tem, hein? Ó, tem parede, tem telhado. Tem lugar para guardar coisa. Tem lugar para guardar. Dá para guardar o penico. Verdade. Verdade. Bom, agora que a gente já tem a nossa própria Casa Verde, vocês querem conhecer a Casa Verde? Ai, tem uma coisa bem legal para mostrar para eles, professora. Crianças, prestem bastante atenção porque a gente foi até lá e fez um vídeo lindo para vocês. Vejam o vídeo aí. A Casa Verde, construída em 1938 pelo casal José e Olivia Cruzeta, é um espaço voltado para projetos culturais, ambientais e de desenvolvimento humano com foco na sustentabilidade e na cidadania. Antigamente, no local, funcionavam o comércio e o restaurante da família. Essa casa histórica foi considerada uma unidade de interesse de preservação. Passou por uma restauração que preservou suas características originais, incluindo a cor. E agora funciona como núcleo da educação ambiental do Projeto Casa Verde. O espaço foi inaugurado em 2007 e desde 2012 é gerido pela Fundação Solidariedade, uma ONG criada por funcionários da Volvo do Brasil, sua principal mantenedora. A casa conta com quatro salas temáticas. Sala de entrada. Sala da floresta. Sala da água. E sala da mercearia. Onde ficam em exposição aquários com materiais didáticos, animais taxidermizados emprestados do Museu de História Natural Capão da Embuia, além de outros recursos audiovisuais. Nesses espaços, os visitantes podem vivenciar sensações e executar propostas que despertam o interesse e a consciência ecológica, além de atividades voltadas ao desenvolvimento humano, social e ao empreendedorismo por meio de oficinas. Além disso, desde 2010, funciona o espaço mosaico criado para o desenvolvimento das oficinas culturais. A Casa Verde fica em meio a um bosque com 210 mil metros quadrados remanescentes de floresta ombrófila com araucária. O mais relevante é o ecossistema da região sul do Brasil, que abriga espécies variadas de animais, algumas das quais muito ameaçadas. Dentro do bosque das araucárias, foram criadas trilhas que, além de permitirem o contato direto com a fauna e a flora local, estimulam novas percepções sobre a natureza e, acima de tudo, a sensibilização dos visitantes sobre os problemas relacionados ao meio ambiente. Neste local, é possível encontrar algumas nascentes e árvores raras da região, além de muitos animais nativos, como cutias, serelepes, gralhas azuis, grimpeiros e pica-paus reis. Viram, crianças? Que bonito esse vídeo! E sabe que eu vi uma coisa naquele vídeo, vocês viram também, não é? Lembra lá na nossa aula do zoológico? É verdade, nós comentamos. Sobre um bichinho que estava fazendo o quê? Tem um bichinho que está aqui, ó. Está aí! Ai, que linda a cutia! O que ela estava fazendo lá, crianças? Enterrando o pinhão, a nossa plantadora de pinhões. Que linda, né? Na nossa aula do zoológico, a gente falou da gralha azul, né, professora? Que a gralha azul, ela espalha a semente. Mas quem enterra é a cutia. É a cutia. Olha só, que bacana! Então, vocês viram lá no vídeo que ela estava lá, no terreno da Casa Verde, fazendo um buraquinho e plantando pinhão. Tem muitas cutias lá. Cutias, serelefes, gralhas, tem outros bichos. Tem até pica-pau-rei também tem por lá. Ah, verdade! Sabe que eu nunca vi um pica-pau-rei? Eu também não, professora Cida. Ah, e tem um outro passarinho lá também. Mas depois a gente fala dele. Isso, isso mesmo. Vamos deixar para depois. Isso mesmo. Então, vamos conhecer um pouquinho mais da Casa Verde? Vocês viram lá no vídeo? A gente vai explicar para vocês. Aqui, ó. Olha só. Essa é a sala de entrada, ó. Quando você entra naquela Casa Verde, você vai entrar por essa sala. É a sala da recepção. É a sala de entrada. As professoras que vão nos receber lá vão explicar o que é o projeto Casa Verde. Vão mostrar algumas curiosidades da fauna, que são os animais, né? Isso mesmo, professora. E da flora, que é a vegetação, que existe naquela mini floresta. E aí, o lema da Casa Verde é esse que está aqui embaixo, ó. Vivenciar para aprender. Puxa, que bacana, né? Muito bacana esse projeto. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está experimentando e está aprendendo, não é verdade? Isso mesmo. E lá é muito importante. Outra sala é a sala da mercearia. Olha que linda. Linda essa sala. Tem espaço para as crianças guardarem os materiais. Eu estou vendo ali no canto, professora, tem a parte da separação do lixo, ó. Isso mesmo. Tem espaço para que eles façam outras atividades e observem. Isso mesmo. Olha lá. Os aquários, que eles chamam, né? Isso. Com sementinhas, amostras de solo. Isso, porque eles trabalham muito nessa parte de preservação das espécies, sabe, professora? Eles têm um projeto lá. Isso. Porque tem muitas árvores lá raras, né? Que eles têm as sementinhas ali. Que estão em processo de extinção, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Folhas. Muito bacana. E essa sala, professora Cida, tem uma dica. As crianças, quando vão ali, quando está em dia de chuva, né? Que aí não dá muito para entrar na trilha, eles fazem toda a parte de projeto aí nessa sala. Puxa, que legal. Então, dá para visitar a Casa Verde em qualquer dia. Em qualquer tempo. Que bacana. Viram, crianças? Olha só. Aqui, ó. Esta é a sala da água. É a sala que eu mais gosto. Ai, que bonita. Eu acho ela linda. Olha, professora. Esse é o chão. Igual do mar. Parece que a gente está lá no fundo do mar. Ai, que lindo. E essa aqui? Olha os peixinhos. Muito bacana. Sabe o que eles fazem lá, crianças? Eles passam vídeos. Vídeos sobre a educação ambiental, sobre os animais, sobre a própria Casa Verde. Eles vão passando. Cada vez que você vai visitar, são vídeos diferentes. Muito bacanas. Aquele da Cotia que a gente viu lá no vídeo, foi também de uma equipe que estava lá e, de repente, eles estavam na trilha, professora, e apareceu a Cotia. Olha que bacana. Ai, eles filmaram. Vamos ver a outra sala? Ai, que linda. Nossa, essa é a floresta. Ai, tem animais igual a esse aqui, ó. Esses animais, eles são lá do Museu de História Natural, né? Sim. E lembram que a gente já explicou que os taxidermizados, eles são animais empalhados, mas não são animais que foram mortos para isso. Eles foram, já tinham morrido, foram tratados e colocados lá para estudo. Olha que bacana. Então, eles estão emprestados lá para a Casa Verde também. Viram? Todos se comunicam. Tem um ali tão bonitinho. Olha que bonito. É um serelepe, olha. Ai, parece um esquilo. Parece, mas não tem esquilo no Brasil. Ai, muita gente faz confusão, né? Olha só. Vamos mostrar para eles? Vamos. Esse aqui é o serelepe. Olha que bonitinho. Conseguiram ver? Então, ó. Ele é pequenininho. É bonitinho. E a gente pode aprender muito com esses bichinhos, sabiam? Ele parece um macaquinho, não é? Ele é bem bonitinho. Lá tem muitos. Ele pode crescer mais que isso. Esse é bem pequenininho, tá bom? Mas a gente vai conversar mais sobre ele. Gostei bastante dessa sala. Da sala da floresta, né? Ah, e tem também, olha, o Espaço Mosaico. Que é um outro espaço que não funciona dentro da casa. É do ladinho. É uma outra construção, né? Isso, olha. Essa construção grande aqui, ó. Estão vendo? Lá tem o quê, professora Beth? Ali acontecem projetos culturais. Que legal! E tem aulas ali que acontecem, professora Cida. Tem capacitação de professores da educação ambiental. Isso, que bacana. E tem também projetos musicais. Tem projeto de violino, de viola, de violoncelo, contrabaixo. Isso mesmo. É bem bacana. E eles têm uma orquestra de cordas, né? Isso, isso mesmo. A Orquestra Solidariedade. Isso. Faz parte toda do projeto Volvo, né? Isso. Que tem a ver com o projeto da Casa Verde. Isso mesmo. Da Fundação. E as crianças que moram por ali, estudam, aprendem e fazem parte desse lindo projeto. Isso mesmo. E aí, por último, nós vamos apresentar para vocês a nossa bióloga, que trabalha lá na Casa Verde. Ai, ela é tão querida, professora. Professora Thaís, né? Ai, ela é. Ai, muito linda. Ai, vocês sabem, ela faz as trilhas com a gente, explica muita coisa e ela tem filhas. Ai, é verdade. É, olha as filhas dela aqui na mão. Tá vendo que pequenininha as crianças? Estão vendo as filhas dela? Estão. As filhas dela são minhocas. Mas ela gosta muito dessas filhas e, olha, ela mostra para as crianças, deixa as crianças pegarem, mas ela cuida muito bem delas. E ela põe nome, sabia, professora Cida? Verdade! Elas têm nome. Ela é a professora Thaís, lá na casa, né? Que ela é bióloga e ela é do projeto ambiental. Ela conta que tem nome cada minhoquinha. Eu não sei como é que ela consegue. Ela consegue. Será que não confunde? Ela reconhece. Ela reconhece. Está trabalhando muito tempo com elas. Ah, é verdade. Sabem o que, crianças? Olha só, a professora Thaís gravou um vídeo especialmente para vocês. E ela vai contar para vocês, pelo vídeo, o que ela conta para as crianças lá. Vai ensinar vocês sobre o que é uma composteira. Querem aprender? Assista o vídeo! Olá, eu sou a Thaís, sou bióloga e educadora ambiental aqui da Casa Verde. E vou contar para vocês um pouquinho hoje sobre a nossa composteira doméstica. Essa composteira doméstica, ela é muito importante porque é uma forma de a gente reciclar os nossos próprios resíduos orgânicos em casa. Então, como que isso acontece? Nós podemos ali no nosso dia a dia separar alguns resíduos como cascas de frutas, de legumes, de verduras e colocar aqui dentro dessa primeira caixa da nossa composteira. Nessa primeira caixa, nós teremos também um pouco de terra e algumas minhocas. Essas minhocas são minhocas diferentes da nossa minhoca brasileira. A minhoca comum que nós temos ali no nosso solo, na nossa floresta, na nossa horta. Por que ela é diferente? Ela é uma minhoca californiana, mas apesar do nome, ela não é da Califórnia, ela é da Europa, mas ficou mais famosa e conhecida na Califórnia. E ela é utilizada na composteira doméstica por ser uma minhoca de tamanho menor, uma minhoca mais resistente, ela resiste até a alguns agrotóxicos. É uma minhoca que come bastante e vai nos ajudar nesse processo de decomposição que vai acontecer aqui dentro. Então, além das minhocas, também temos outros seres vivos. Temos lá micro-organismos como fungos, bactérias, que vão contribuir nesse processo de decomposição. Ou seja, vão se alimentar desses restos orgânicos que colocamos aqui. Nós só podemos colocar, na verdade, castras de frutas, legumes, verduras, de preferência, esses alimentos crus, sem tempero, sem gordura. O resto de comida não é muito aconselhável. Podemos colocar, por exemplo, borra de café junto com o filtro com o papel, que esses seres vivos vão fazer a decomposição. E é muito importante contar que não é muito bom colocar alimentos ácidos. Laranja, limão, temperos como cebola, alha, porque esses alimentos ácidos vão prejudicar esse processo de decomposição, vão prejudicar esses seres vivos que estão aqui, transformando todo esse resíduo orgânico em uma terra boa, que a gente chama de adubo. Então, a proposteira é importante porque a gente reclica o nosso resíduo orgânico dentro de casa. E, ao final, nós temos dois produtos muito importantes, que é o adubo, essa terra boa que podemos usar na nossa horta, no nosso jardim, para quem tem em casa uma horta vertical com alguns temperos, flores, então é possível de utilizar essa terra. E, também, se vocês repararem, tem uma torneira aqui embaixo. Essa caixa de cima, ela tem pequenos furos. E, à medida que vai acontecendo esse processo de decomposição, como os nossos alimentos, todos eles têm água, têm líquido, esse líquido escorre para a caixa de baixo. Esse líquido nós chamamos de chorume. No caso da composteira, esse aqui é um chorume do bem, porque nós só colocamos coisas boas. Então, nós temos um chorume bom. Esse líquido tem muita vitamina para as plantas. Então, aqui nós temos a terra boa, que é a vitamina, e essa vitamina líquida, que é o chorume. Esse chorume tem um segredo. Como ele é muito concentrado de vitamina e nutriente, nós temos que diluir com água. Então, é possível colocar nove copos de água para um copo desse chorume. E, aí, você coloca no borrifador e aplica lá nas suas plantinhas, que, além de ser vitamina, é um repelente natural contra pragas. Então, esse repelente natural vai evitar que a tua hora tenha pulgão, que venha muita formiga. Então, essa composteira aqui é uma composteira que vai ajudar você em casa, para quem mora em apartamento, né? É possível de ter essa composteira doméstica. Essas caixas você pode colocar num cantinho ali, ela não pode ficar no sol e nem na chuva. Você está reciclando os seus resíduos e ainda está cuidando do seu jardim, da sua loja. Agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como cuidar da nossa composteira, porque tem alguns segredinhos. Então, aqui eu tenho alguns restos de alimentos, cascas de frutas, de legumes, todos crus, sem tempero, sem gordura. E eu vou colocar aqui na minha composteira. Então, você vai preparar um espacinho aqui para colocar. Faz como se fosse, assim, um buraquinho aqui. E coloca, vai espalhando esse resíduo. Então, você vai colocar os restos de alimento aqui e você vai usar algumas folhas secas para cobrir esses alimentos. Você pode pegar lá no seu jardim ou o resto de poda de crema. E também você vai cobrir com a própria terra, se você não tiver muita folha. O importante é não deixar esse alimento descoberto, porque o cheiro dos alimentos vai atrair alguns insetos indesejados. Algumas mosquinhas, alguns desouros. E como esses bichinhos, eles são basicamente compostos por proteína, na nossa composteira nós não podemos ter proteína. Não podemos, inclusive, colocar carne aqui dentro. Apenas as frutas, legumes e verduras. E como eu contei também, pó de café, saquinho de chá também é permitido. Então, a gente cobre bem. É importante colocar algumas folhas secas para que a nossa composteira também não fique muito úmida. Para que essa terra não fique muito úmida. A folha vai equilibrar essa umidade. É muito importante ter a folha para que a gente tenha um adubo bom de qualidade. Que bacana esse vídeo da professora Thaís. Já vão ficando bastante feitos. Falando na composteira, nas minhocas, nas filhas da professora Thaís, eu lembrei de uma música. Eu acho que vocês sabem. Vamos cantar para eles? Vamos. Vamos lá. Vamos junto, crianças? Fecha a mãozinha. Vamos lá junto? Uma minhoquinha fazendo ginastiquinha. Duas minhoquinhas fazendo ginastiquinha. Três minhoquinhas fazendo ginastiquinha. Quatro minhoquinhas fazendo ginastiquinha. Cinco minhoquinhas fazendo ginastiquinha. Seis minhoquinhas. Não. Ah, mas eu ia continuar. Não. E vocês também fizeram. Um minhocão fazendo ginastiquinha. Ahá. Peguei vocês. Eles fazem, né? Eles já sabiam, né? Eu acho que lá no CEMEI eles devem fazer essa cantoria lá também. Verdade. Olha. E ali tem três trilhas. Vamos passear pelas trilhas da Casa Verde? Vamos lá. Ah, mas eu não vou de professora não. Não. Ó. Eu vim de bota. É mesmo. E ó. Taram. Vou tirar o meu jaleco. A gente tá com outra roupa atrás. Vamos lá para baixo? Isso. Eu tô de camiseta disfarçada. Não é disfarçada, professora. Ah, não é disfarçada? Não. É camuflada. Ah, é pra ficar igual o chão. Isso. Igual aqueles bichos. É pra disfarçar no meio da floresta, da natureza. Aqueles bichos que se escondem nos lugares? Isso mesmo. Entendi. Ah, mas daí não dá pra ir só assim, né? Ó. Vamos lá. Vamos pegar um chapéu pra cada uma. Deixa eu guardar aqui o meu. Taram. Ah, vou ficar parecendo explorador. Uhul. Cida Jones. Ó, gostei. Ó. Ivete Indiana. Ahá. Ou Indiana Ivete. É. Legal. Não pode encostar. Muito bem. Isso mesmo. Agora que a gente já tá disfarçada, de bota e de chapéu, a gente vai convidar vocês pra fazer cada uma das trilhas. Vamos lá? Vamos lá. Ahá. Vamos lá, crianças. Vamos, vamos pelas trilhas. Atenção. Hein? Tá fechado o portão? Ah, eu tenho a chave mágica, ó. Pim, pim, pim. Abre esse portão. Ai, professora. Que linda. Quantas árvores. Eu estou me sentindo no meio da floresta. Nossa. Vou pegar minha lupa. Ai, boa ideia. Olha só, pra poder olhar mais de perto cada coisa. Vou olhar pra você. Eu também. Os detalhes. Vou olhar pra eles. Tô vendo você aí, bem grandão, bem grandona. Aham. Tô vendo até os detalhes do seu pijama. Ahá, sabia que você tava de pijama. Tá de pijama em casa, né? Tá bom. Isso mesmo. Então, olha só. A primeira trilha que nós vamos explorar é a trilha das bromélias. Ai, que legal. Ó, bromélias é essa flor aqui, ó. Uhum. Olha as crianças lá. Ela fica sempre grudadinha nas árvores, né, professora? Ué, professora. Ah, está aí com as crianças. Ai, eles estão dentro da trilha. Que linda essa trilha. Dá pra ver muita coisa ali. Uhum. Sabe o quê? Ó, 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 ó. Vamos, fiquem de olho, crianças. Ai. Vocês estão vendo alguma coisa nessa árvore? Eu tô vendo só um tronco de árvore. Será que eles estão enxergando? Estão vendo alguma coisa diferente? Eu não sei se eles têm lupa em casa, professora. Pra poder ver, né, bem certinho os detalhes. Será pertinho aí da TV? Olha bem. O que é que tem ali? Ai, eu vi. Tem uma casquinha na árvore. Tem. O que é aquilo? Um bichinho? Deixa eu olhar de perto. Ai, mas não é um bicho. Ele não tá... Não tá vivo. Não. Não. Ó, tem outro. Ah, e esse tá melhor pra... Olha lá. Ah, eu tô vendo mais de perto. Mas é só a casquinha também, professora. Por que que é só a casquinha? Sabe o que é isso? Isso é um exoesqueleto. Exoesqueleto? Que nome diferente. É, tipo assim, a armadura do homem de ferro. Ah. Sabe quando ele põe a armadura? Ele se transforma. Ele se transforma. Aqui é o contrário. Ele tira e ele vai fazer de novo uma outra casquinha novinha em folha. Hum, bacana. Bacana, né? Hum, gostei. Mas ó, tive uma ideia. Eu acho que nem todas as crianças têm lupa. É verdade. Então, nós vamos fazer uma atividade com eles, bem rapidinho, pra que vocês possam enxergar o que tem nesses detalhes. Isso mesmo. Pra observar bem certinho. Ah, e atividade... Enquadramento? Isso, enquadrando. Ó, você pode pegar uma folha, qualquer aí, pode ser qualquer folha, tá? Uma perneme. Isso. Eu vou pegar, até acho que professora Beth, vou pegar uma menorzinha, tá? Aquela que tava dentro da minha casa verde, ó. A gente quer aproveitar, né? Isso, vou aproveitar esse pedaço. Olha só. Pega esse pedaço de folha, aí você dobra no meio. De novo. De novo. Igual livro. Ó, dobra igual livro, ó. Tadam! Pede ajuda de um adulto, porque você precisa recortar assim, ó. Retinho, só no meio. Retinho. E agora, você precisa... Tá nas pontas, né, professora? Faz três de novo, né? Isso. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Tadam! Só toma cuidado pra não começar a recortar pela parte que abre. Tem que recortar pela parte fechada, ó. A parte fechada aqui e a parte que abre aqui. Corta aqui, corta aqui, tira o meio. Agora, você tem a sua própria lupa. Fiquei com um quadrado na mão. É, vamos guardar esse quadrado. Aí ele abre, ó. Que vai que ele serve pra alguma coisa, né? Olha só. Vamos lá? Olha só. Querem ver, crianças? Tão vendo esse vasinho aqui? A gente olha ele de longe e não vê os detalhes. Se eu colocar o quadrado, eu consigo ver só alguns detalhes dele. E consigo ver bem melhor. Isso é o enquadramento. E pra você poder fazer isso aí na sua casa... Olha você, ó. Muito bem. Você tá lindo. Olha, aquela menininha tá lindinha. Ela vai até se arrumar. Ela até arrumou o cabelinho agora lá, ó. Tá arrumando, mexendo o cabelo. Uhum. Agora, vamos fazer uma coisa? Ai, Bruno, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem mais coisas que dá pra gente pegar. Chega bem perto da TV, porque agora nós vamos sumir. E só vai aparecer... Um espaço daí, da floresta. Você tá vendo um bichinho aí? Usa o seu quadrinho. Cadê o bichinho? A gente vai dar um tempinho pra vocês verem. Que bicho é esse? Ah! Ah! É uma aranha! Nossa, ela tá camufada! Isso mesmo! Tipo a gente, né? Pra se disfarçar no meio da floresta. Isso mesmo, tá bem escondidinha. Próximo bicho! Cadê o bicho dali? Vamos usar o enquadramento pra ver se a gente acha? Ó! Usa lá! Vamos procurar. Tô vendo só pedra. Tá tudo vendo só pedra. Tá tudo na mesma cor? Cadê o bichinho? Cadê? Cadê? Ah! Que legal! Esse é um esquilo. Esse não é o serelepe. Não, esse é um esquilo, porque ele é lá dos Estados Unidos. É, não é aqui do Brasil. Não. Mas olha que legal, também tá camuflado. Tá camuflado. Tudo escondidinho lá. Próxima. Ah! Está difícil. Onde está? Onde está o bicho? Quanta folha, quanta folha. Cadê o bicho, professora? Me dá uma dica. É verde. Verde, 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 verde. Ai, eu acho que achei. Tadam! Uma cobra! Tem mais bichinhos pra vocês. Olha aí, ó. Vamos ver. Atenção. Tadam! Ixi! Cadê o bicho? Cadê o bicho? Difícil esse. Parece que tem neve ali. Parece mesmo. Olha lá! Ai, que bonito. É um coiote. Ai, que bonito. Tipo os nossos lobos daqui. Tem coiote no Brasil? Acredito que não. Não, né? Aqui a gente tem lobo, lobo, guará, né? Isso mesmo. Ai, que bonito. Tem mais? Tem. Ah, cadê o bicho desse? Esse tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Mas não tá fácil, não. Ó, as crianças acharam. Vocês acharam. Acharam. A professora Beth não achou nada. Ih, eu tô ruim, hein? Olha lá! É um passarinho! Viu que lindo! Muito bem. E agora, é um desafio. Tem mais de um bicho aí. Tadam! Ah, mas tô vendo um monte de folha. Tem mais de um bicho. Parece as folhas que as crianças vão guardar lá pra fazer a composteira. Parece. Ih. Mas não é. Ah, achei um. Ha-ha! Tem três? Três sapinhos. Sapos que se camuflam como se fossem as folhas. Olha lá! Que bacana! Tão vendo as patinhas ali, ó? Pelas patinhas a gente consegue identificar. Gostei, gostei. Eles conseguiram, hein? Muito bem, crianças. Então, agora que a gente já conheceu a primeira trilha e fizemos algumas atividades bem interessantes, que tal conhecer a trilha das aralcárias? Ah, e essa trilha é especial. Ah, muito bem. Vou guardar meu quadrinho aqui na minha casa verde. Ó, tá ficando cheia a minha casa verde, hein? Será que vai ter espaço pra mais coisas? Não sei. Mas olha só, aqui nessa trilha tem uma coisa muito especial. Por que que ela chama a trilha das aralcárias? Porque tem muita aralcária. Isso. E tem, sabia? O vovô aralcária e a vovó aralcária. Ah, isso mesmo. A professora Thaís, quando faz a trilha, ela mostra pras crianças. Isso. São duas aralcárias bem antigas, né? Elas são bem grandes. E sabem por que vovô e vovó? Por quê? Porque a aralcária tem macho e fêmea. Ah, é verdade. Tem uma diferença entre elas. Tem aquela que dá a pinha, que nos dá esses pinhões aqui, ó. Ó. Ela é a fêmea. E o macho, ele dá esse negocinho aqui, ó. Tem um nome diferente isso daí. Estróbilo. É isso mesmo. Isso. E sabe o que que sai aqui? Fala aí, crianças. Fala aí. Estróbilo. 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 Ai, ó. Conseguiram falar esse nome? Sabe o que que sai daqui? O quê? Polen. Ele é cheio de pozinhos. Agora, esse aqui já não tem mais, né? Porque a gente pegou lá do chão. Ele tá seco, né? Quando ele está lá na árvore e a gente faz assim, ó. Sai muito o pozinho, que é o polen, que vai pelo vento, levado até a aralcária fêmea. E aí, vai dar essas sementes aqui, ó. E essas sementes são comestíveis. E uma delícia, né? É o pinhão. Isso mesmo. E você sabia que lá nessa trilha das aralcárias, eles têm uma horta? Tem, é bem bonita. Tá bem ali na foto. Olha lá. E é como se fosse a pinha do pinhão. São vários pinhões de frente um pro outro. Olhem lá, ó. Tá vendo? Bem bonita. E tem uma estufa. Tem, porque eles cultivam árvores que são árvores que estão em processo de extinção. É verdade. E replantam essas árvores. Tem, tem várias árvores ali, né? Lembra que eu falei que além da educação ambiental, dava pra estudar lá? Isso mesmo. Muitos estudantes de biologia vão lá trabalhar. Tem várias árvores raras, né? Tem cedros, os chachins também. Isso mesmo. Entre outras árvores, né? Que eles têm as pinhinhas. Ah, e sabe o que eu trouxe pra eles conhecerem, professora? Olha só. Ai, sabe o que é isso? Espinho. Não é espinho. Quer dizer, espeta, né? Ele espeta. Espeta. Se eu passar a mão assim, ele não vai me espetar. Se eu vier ao contrário, vai me machucar. Vai me machucar. Mas aqui, o que que a gente tem? Um galho de araucária. Olha que legal, que lindo. Tá seco, né, professora? Sabe como é que é o nome dele? Tem um nome também? Algumas pessoas dizem que é sapê. Mas ele tem um nome. É a grimpa. Ai, que legal. Já aprendemos muitas coisas nessa trilha. Já vimos bastante a coisa que acontece ali, hein? E agora vamos... Você pode fazer um desafio pra eles? O que que tem agora? Olha só. Quando a gente tá na trilha das araucárias, a professora Thais nos ensina a fazer isso aqui, ó. Faz a mão de concha. Encaixa aqui, ó. Traz da orilha. E agora fala, pra você ver como você consegue ouvir a voz mais alta. Tá ouvindo? Fala aí, professora Cida. Isso. Olha só. Fica melhor. Quando a gente tá lá no meio da floresta da trilha das araucárias, a gente consegue ouvir muitos sons. Acústica? Isso. Melhora, parece, né? Melhora. E a gente consegue ouvir melhor os sons. Gostei. E nós trouxemos pra você. Faz a mão de concha aí. E vamos ver se você consegue resolver esses desafios. Olha a gente lá. Ah, olha a mãozinha, ó. Que som é esse? Olha o primeiro som. Vamos lá? Muito bem. Que som é esse? Estão ouvindo? Ai, parece um... Eu acho que é um passarinho. Ai, que bonitinho. Eu acho que é passarinho, sim. Ah, é passarinho, sim. É passarinho, sim. É? É. Ah, que bonitinho, professora Cida. Ah, gostei. É o grimpeiro. Você tinha comentado que tinha na trilha. Isso mesmo. É o grimpeiro. Muito bonito ele. Parece que tem uma... Assim, as peninhas. As peninhas, né? E tá vendo que ele está na grimpa? Ó, ele está na grimpa, só que ali ela está verdinha. Uhum. Vamos ouvir mais um? Ai, vamos lá. Põe a mão de concha. Uhum. Vamos lá. Que som é esse? Qual será agora? Que lindo. Ai, olha. Outro barulho. Ai, professora. Tem uns agudinhos, assim, bem fininhos. O que que é? Vamos lá. Ai, que legal. É um cerelepe. Olha só o nosso amiguinho. Olha o que ele faz. Viu? Que lindo. Olha como ele é lindo lá na natureza, gente. Que delícia, né? Ah, mas vocês estão espertos, hein? Tem alguém que já acertou. Olha só. Agora a gente vai para o nosso último som. Mãozinha de concha na orelhinha. Põe as duas agora para ouvir bem alto. A gente vai ficar bem quietinho aqui para ajudar vocês. Vamos lá? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, três. Eles estão acertando Você ouviu? Olha, que coisa mais linda Esse passarinho É muito bonito mesmo É azul forte, vibrante É o nosso pássaro símbolo Pode dizer que tem pássaro símbolo belo assim? É muito bonito Que legal, professora Cina Será que eles acertaram? Eu acho que sim Tem mais uma trilha A trilha da figueira Sabe por que chama a trilha da figueira? Por que será? Porque tem uma figueira bem grande lá Bem grandona E bem antiga Gostei E aquele espaço ali no meio? Esse espaço é o espaço onde as crianças se reúnem Para lanchar Que gostoso Porque dá para levar o lanche E lá no meio sentar para lanchar E você sabia que aqui A professora Thais tem um cuidado bem grande lá Eu imagino Ela leva dois tipos de saco de lixo Um azul E um preto Ah, muito lindo O que guarda do preto? A gente tem que separar o lixo que não é reciclável Do lixo orgânico Isso mesmo Que é aquele lixo que a gente não tem como aproveitar No preto vão todos os restos de alimentos Que as crianças derrubam no chão Não consomem Alguma coisa assim E no azul vão todas as embalagens O plástico Com a caixinha Os recicláveis A gente pode reutilizar Reaproveitar Como a gente mostrou aqui vários Né? Isso Isso aí Aí eles já lancham Conhecem Fecham os sacos E carregam com eles Até chegar na Casa Verde de novo Não pode deixar nada de sujeira lá Tá vendo que tá limpinho? É, sempre limpinho E o lugar tá muito limpo Tá cheio de cogumelos Só tem as coisas da vegetação mesmo Né, professora? Isso Olha que lindos esses cogumelos Gostei Só que esses não são comestidos Não, esses não Esses são só de enfeite na natureza É, isso mesmo Não é? Então Conhecemos as três trilhas da Casa Verde Vocês gostaram, crianças? Ah, eu gostei Ah, eu amei explorar Muito legal, né? E agora A gente tem uma outra atividade pra vocês Como a gente falou muito De bichinhos, né? Principalmente bichinhos voadores Vamos lembrar que lá na Casa Verde Eles têm também Uma caixa de abelhas sem ferrão Ah, é bem legal É Pra poder fazer todo o trabalho De educação ambiental Sobre a polinização Ah, você falou da polinização Isso Elas também ajudam Daquele estróbilo Era estróbilo? Isso, estróbilo Eu acertei o nome Do pinheiro masculino Isso, mas Isso aí Muito bem Então agora Olha só o que a gente trouxe pra vocês Vamos dar asas Mais uma atividade A nossa imaginação Uhum Vamos? Vamos lá Ah Então olha só O que que é dar asas à imaginação, crianças? Eu trouxe Pra vocês Quer ajuda, professora? Algumas asas já prontas Olha só Vamos pegar esse material aqui Espalhar aqui Olha que bacana Ah, tem umas asinhas aí já? Parece? Tem Olha só Ah, que bonita Parece uma polrinha, não parece? Que bonita essa Ó Tem essa outra aqui, ó Ai, gostei Parece Parece De uma mosca De uma mosca De um mosquito Gostei O que que tem mais? Tem Ah A de borboleta Gostei dessa Olha E tem também Ó Essa desdobra várias vezes De abelha Você acabou de falar das abelhas Isso Pra isso A gente vai precisar fazer essas asas Claro, né? Então A gente vai dar duas dicas pra vocês Essas duas dicas São bem fáceis, ó Primeiro você vai precisar de um rolinho Pega lá um rolinho, professora Beth O rolinho daqueles Né? Isso De papel higiênico, de toalha Aí você vai colar Essa Vai fazer a sua asa Depois eu vou mostrar Como é que recorta Vai colar na parte de cima E aí Você vai Deixa eu mostrar Já mostro como é que faz a asa, tá? Ai, ai, ai Você só é acida Fica inventando as coisas Olha só Colei na parte de cima A minha asa de abelhinha E aqui na frente Você pode desenhar você Ó Eu desenhei Ficou bem horrível Não fala que ficou horrível Você desenhou do jeito que você conseguiu Mas você pode também imprimir uma foto Essa é a professora Beth Que bonitinha Ai, meu Deus Cola você aí, professora Beth Tá lá Que asa que você quer? Ai, eu vou querer a de borboleta De borboleta? Então, ó Claro que você não precisa deixar a asa branca Você vai enfeitar mais bonito que a nossa, né? Fazer colorido Então Olha só que bacana Eu vou colar eu aqui, ó Tá vendo, ó Olha eu e a minha asa Ahá Vamos lá Passou a espala Vou grudar aqui Isso, aí você deve estar pensando assim Nossa, mas eu vou ter que fazer isso Vou ter que fazer a asa Ó o rolinho no meio A asa tá do lado de cá E a minha imagem tá do lado de cá Ó, eu sou uma borboleta Aí eu vou furar esse rolinho aqui em cima Vou pôr um barbante Vou pendurar Lá na minha casa Ele vai ficar assim, ó Eu vou ser uma Um móvel Da minha casa, tá? Vou deixar a minha aqui Assim Do ladinho Opa Minha asa tá Minha asa tá tão grande Virei uma borboleta, então E eu virei uma abelha Ah, minha asa caiu Cola bem aí Vou ensinar vocês Vamos lá, professora Best Vou ensinar pra eles Pode ir colando a sua Eu vou ensinar pra eles Como é que faz a asa Ó Você pega a folha Dobra que nem livro Isso mesmo Dobra que nem livro de novo Aí Você pega um lápis E desenha Só um lado da sua folha Ah, isso é uma boa dica Ó Quer ver? Você vai desenhar Só um lado, ó Quero a asa Você vai fazer qual asa, professora? Deixa eu pegar Eu tenho uma coisa Bom, ó Você tem uma coisa pra facilitar, é? Isso Ah, bem lembrado E daí eles conseguem ver, né? Se eu fizer assim, eles não vão ver Ó Isso mesmo Tá vendo aqui? Eu pego a minha asa Aqui a parte fechada Aqui a parte aberta Ó Saio da parte fechada E desenho a minha asa Pronto Desenhei Só um lado da minha asa Certo? Agora Eu vou recortar Por quê? Pego da parte Não da parte aberta Ó A parte aberta tá pra cima Saio da parte fechada Recorto Claro que você pode desenhar uma asa muito melhor aí Na sua casa, né? Dá pra inventar uma asa também? Dá Dá pra fazer uma asa bem cheia de coisas Tcharam Recortei, ó Tcharam Parece uma asa só Só que quando eu abro Ela fica espelhada, ó Fiz a minha asa Aí eu vou decorar esta asa Bem bonita Pra colar no rolinho Eu fiz uma também, ó, professora Que linda Ó Eu fiz parecendo uma letra Olha Ó A letra B Tá vendo? Quer colar no outro rolinho? E daí, ó Abri, ó Fica aparecendo uma asa Então, crianças Eu sei Que tal vocês fazerem a asa de vocês aí? Vão fazendo a asa Decorando Enquanto isso Eu vou pegar uma canetinha E vou enfeitar a minha asa de abelha Aqui, ó Tá? Vamos lá A minha vai ficar meio ruim de enfeitar Porque eu já colei, né? Ah, é mesmo Podia ter enfeitado antes, né? Isso Mas eles vão ter tempo pra fazer Pra enfeitar Pra deixar bonito Ó Eu tô fazendo na parte de cima Eu vou fazer bolinhas na minha Vai fazer bolinhas? De várias cores Já deixa você vir aqui nessa mesa Ó Pode ficar aí, ó Já mostra a minha Eu tô fazendo a minha aqui Enquanto você tá fazendo aí Você quer aquela Aquela prancheta, professora? Não, eu tô dando um jeitinho aqui Hum Fazendo bolinha Bolinha é fácil Professora criativa, né? Ó, a bolinha é fácil Mas vocês têm a mesinha de vocês aí Isso Né? Ou algum espaço Que você pode colocar em cima Olha só Ahá Olha a minha asa Tá enfeitada Ai, gostei De um lado Tá enfeitada do outro Lembre-se Enfeita a sua asa Antes de colar Tá bom? Enquanto isso Enquanto você enfeita a sua asa Ó, eu fiz a minha de duas cores Ó, professora Linda Ficou linda Fiz bolinhas E ela com o outro E morro lá, ó Bolinha é fácil de fazer Não esquece Faz o móvel De pôr uma foto sua Ou Fazer um desenho Olha Sabe o que é legal, professora Cida? Que quando fica assim Chacoalhando no móvel, ó Faz o movimento das asas Ai, que legal Ah, olha só É muito legal Olha, crianças Eu furei aqui a parte de trás Do meu rolinho Agora, vou passar Um cordão Pra fazer o móvel, né? Isso E vou amarrar Olha que legal Por isso que a gente pediu barbante, né? Isso mesmo Se tiver barbante Pode ser fio de costura Qualquer coisa Ó, tá lá Tá vendo? E aí, o nosso móvel Ficou lá, ó Olha o movimento das asas Que legal Olha só que lindo Tá voando a menininha Olha Gostei Viu? Não é menininha Só eu, professora Bete Mas tá parecendo uma menininha É que eu não sei desenhar direito Ah, tá bonito o desenho Tô parecendo horrível Não tá não Gostei Olha só que legal Olha lá O movimento das asas Eu gostei do movimento Isso é legal Pra crianças verem, né? Observarem E dá pra brincar com a mão também Isso Se quiser Se não tiver barbante Linha, ó Olha que bacana Vai fazendo Tá vendo? Gostei Isso, ó A gente tava numa floresta Aprendeu muito Sobre muitos animais E sobre várias espécies E agora a gente Tem o nosso próprio Mascotinho de asas Para brincar Nossa, ficou linda Professora Bete Só faltou desenhar aqui, né? Dá pra ficar colorida Você devia ser uma borboleta Sabia? Ai, gostei Ó, as crianças concordam Tá vendo? Gostei Legal Então, olha que bacana Dá pra guardar essa atividade E mostrar depois? Dá Quando retornar às aulas? Isso mesmo Essa, a Casa Verde Lembra da Casa Verde? Então, ó Você vai juntar tudo Que você fez hoje Tudo que você aprendeu E fez bastante coisa E vai poder levar lá Pro seu professor Quando as aulas voltarem Lá no CEMEM Tá bom? Então, olha só Depois de tudo isso Vai fazendo aí a sua A sua asinha Que tá tudo tranquilo Nós preparamos uma surpresa Pra vocês Temos uma história Ai, eles vão adorar Vai arrumando as suas asas aí Pintando Decorando Que a gente já volta A gente tem que dar uma arrumadinha aqui Isso Porque vai ter uma coisa especial A gente já volta Surpresa Ai, professora Cida Vamos pro momento especial agora Isso A hora da história A hora da história Que história é essa? É o Fiz o que pude Ai, essa história é linda Eles vão adorar É da Jucília Junqueira De Almeida Prado O nome dela Isso Essa autora Vamos lá? Vamos Vamos contar pra eles Era uma vez Uma linda floresta E eles foram sendo consumidas Pelo fogo Os animais Ficaram muito assustados O passarinho Resolveu Tomar uma decisão Foi até o rio Encheu seu biquinho de água E voltou jogar em cima Da árvore Do fogo Pra tentar apagar Só que seu bico Era muito pequenininho Então ele foi novamente Pegou mais água E voltou correndo No caminho Encontrou a dona onça Oi Oi dona onça Ajuda A floresta está pegando fogo Ah, não vou ajudar não Não adianta Dá sim Eu estou tentando Vamos lá senhora também Não adianta Só nós dois Não vai funcionar Puxa vida Vamos até o rio Não, não Não vou não Um trabalhão que vai dar Vou ter que ficar indo e voltando Não quero não Ai, eu vou É, tchau então Eu vou sair da floresta Eu vou me salvar E o passarinho voltou ao rio Pegou mais água E no caminho Encontrou a família de macacos Oi senhor macaco Me ajuda, me ajuda Vamos pegar água Para apagar o fogo das árvores Ah não Eu tenho família Tenho meus filhotes Eu vou salvar meus filhotes Puxa vida Não, não vou não E o passarinho continuou o seu caminho Pegou mais água E no caminho Encontrou a dona cobra Ai, olá seu passarinho O que você está fazendo? Vamos fugir Não, vamos apagar o fogo Ajuda, ajuda Não, não, não adianta Como que é? Eu sou uma cobra Como que eu vou ajudar? Vamos A gente precisa salvar as árvores Não, não, não vou não Vou embora Vou fugir Vou me salvar E ele pegou mais água Eu preciso tentar apagar esse fogo Ai, ai, mas é tão pouquinho água que eu consigo carregar no meu bico Que eu não vou conseguir tão fácil Ai, mas sabe, eu não sei mais o que fazer, mas eu vou continuar E então, crianças O passarinho continuou naquele trabalho árduo e quase sem sentido Porque ele era o único e muito pequeno Mas o que essa história nos ensina é que no final ele não conseguiu apagar o fogo da floresta Todos os animais que poderiam tê-lo ajudado fugiram porque decidiram se salvar E esse passarinho, ele ficou com a consciência livre Sabe por quê? Porque no final ele disse assim Eu não conseguia apagar o fogo da minha floresta Que poderia ser a preservação da casa de todos nós Mas, pelo menos, eu fiz o que eu pude Pois é, hein, crianças? Fiz o que pude Passarinho inteligente, né? Mas os outros animais, eles também não fizeram por mal Na verdade, eles ficaram com medo Cada um tem as suas limitações Um queria salvar o pelo, outro queria salvar a pele A família A família Cada um teve a sua razão E o passarinho foi muito corajoso, não é verdade? Porque ele sabia que não ia conseguir apagar aquele fogo sozinho Mas é isso que a gente quer lembrar eles É a moral da história, né, professora? Isso, é cada um fazer a sua parte, não é? Isso mesmo Mesmo que a gente não consiga fazer tudo A gente faz a nossa parte Se cada um fizer um pouquinho Vai dar tudo certo Não é verdade? Então, nesse momento que nós estamos agora Por exemplo, dessa pandemia Cada um precisa fazer a sua parte Usando o álcool Lavando bem as mãos Se protegendo com máscaras Né, professora? Isso mesmo Nós aqui, pra conversar com vocês A gente não usa Mas todas as pessoas que estão aqui por trás Ajudando a gente Estão de máscaras Isso mesmo E quando as pessoas da família precisam sair pra trabalhar Né? Faz todo o processo de higienização Quando chega em casa Isso mesmo Todos os cuidados Porque não é só cuidar comigo, né, professora? Cuidar do outro Cuidar do outro Isso mesmo Combinado? Então, a gente vai ficar por aqui E vai deixar pra vocês, ó Um beijo Um abraço Bem gostoso E até a nossa próxima aula Isso E um convite, né? Pra quando retornar às aulas Pra conhecer a Casa Verde Isso mesmo Combinado? Certo? Tchau Tchau Tchau